Exercícios respiratórios. Lições de natação para iniciantes. Submersão passo a passo com sopro de bolhas. Sopre bolhas com sua boca por 3 a 5 segundos. Em seguida, deixe o nariz submerso e sopre bolhas com o nariz por 3 a 5 segundos. Então, deixe os olhos submersos e sopre bolhas por 3 a 5 segundos.